Qual é o problema do tio, mãe? Por que que ele é daquele jeito? Que jeito? Esse jeito que parece que ele não tá aqui Que ele voltou e não tá aqui Eu disse pra você ser artista Não tem homem bonito na biologia Agora fica aí, ó Sozinho no Réveillon Que nem uma solteirona qualquer Some logo, demônia Pessoas, estou aqui com o Johnny Massaro De estar meio improvisado o negócio Mas eu queria perder essa oportunidade de falar sobre esse filme Com você Eu quero que você fale um pouquinho Quem é Suzano Qual que a importância desse personagem que trouxe pra você Porque é um filme muito forte E traz um assunto Que não é muito debatido nos nossos cinemas O Suzano foi uma oportunidade De aprendizado maravilhosa Dentro da minha carreira Eu aprendi muito fazendo Especialmente porque Sendo LGBTQIA+, Mas acho que o tema da AIDS Sempre circundou o meu inconsciente Mas sem eu ter muita consciência Mesmo disso Até porque eu estava no inconsciente Então acho que eu senti Que eu deveria fazer isso De certa forma Dar corpo, dar voz A esse personagem A essa existência Que nos anos 80 Assim como a gente viveu com a Covid Agora Começou a pandemia sem entender nada Também aconteceu com a AIDS Só que de uma maneira muito mais terrível Porque era acoplado aos viados na época Aos gays E foi tido como uma peste gay Então assim Não bastasse... Era tratado muito como um fatalismo Exato, exato Não bastasse todo o preconceito Que sempre enfrentamos E sobretudo naquela época Ainda teve esse dado da AIDS Que a gente sabe hoje em dia Mas na época não se sabia Que não é de um grupo específico Todos nós podemos Corremos o risco Se não nos protegermos De contrair o HIV E a forma como o Rodrigo trata você no filme É meio tipo inquisidor Assim tipo Eu não assisti o filme ainda Mas pelo que eu li sobre o filme É meio que isso É isso mesmo que eu entendi? Inquisidor em que sentido? No sentido de Tipo o personagem Ele não trata a doença Tipo como um fatalismo mesmo Tipo ele é um personagem Que ele não se entrega Que ele não dá corda Para o que está acontecendo com ele É O Suzano é um apaixonado pela vida Então ele é muito triste E ao mesmo tempo muito lindo Muito maravilhoso Ver como e quanto ele tenta sobreviver E também junto com seus pares Ali tentando sobreviver junto Tentando entender junto E passar por esse momento Porque diferente da Covid Que tem o interesse do capital Para que a coisa se resolva Exatamente Na época da AIDS Isso não existia Sobretudo porque era uma coisa Com todas as aspas do mundo Porque não era nichada Então não tinha interesse Eram os próprios Os seus pares que cuidavam de si mesmos E é o que o Suzano faz Não tinha interesse Também não tinha tipo A ciência que a gente tem hoje Exato 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 Muito bonita Fará Já está fazendo Obrigado gente Bom cinema Beijo Já imaginou Você no teatro Sonho de menina Você sabe de alguma coisa dela? Nada disso Ninguém mais viu Gosto quando você me chama de rapaz Querendo parecer mais velho Mais hétero Guerreiro e só pessoas O que aconteceu? O que aconteceu? Você acha que é? Acho A gente não sabe o que tem A gente não sabe como pegou A gente não sabe como curar A gente só está tentando Vai dar pra ser feliz Vai dar pra ser feliz Vai dar pra ser feliz Vai dar pra viver Por que favor é o que fiz É uma nova hora Verde J사가 É de três Viver O que é isso?